Em meu pai, tu é minha mãe, tu é meu pai, tu é minha mãe, Vossa vez amor, o meu coração, Vossa vez amor, o meu coração, Quis делает o Senhor, às vezes amor, o meu coração, Será que torcerão, será que torcerão, será que torcerão, será que torcerão, a luz de lindão, Será que torcerão, 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 será Confia, confia, confia no poder Confia na força de paciência descer Confia na força de paciência descer Eu te dou, eu te dou, eu te dou, eu te dou com o amor Seega atenção nos sentidos sofres eu vou Seega atenção nos sentidos sofres eu vou A terra em meu pai, eu tenho que mentir A terra em meu pai, eu tenho que mentir